Esse é um capso e nós vamos falar de mais um exagero da justiça ao impedir uma obra que ligaria o Acre ao Peru. Segundo a justiça, isso afetaria espécies endêmicas e prejudicaria a fauna e a flora e não sei mais o que e coisa e tal. Chegaram a dizer que, olha só, que daria um prejuízo de 960 milhões porque tem mais custos que... Custo com que? Vamos entender esse assunto aqui, mais esse absurdo que foi feito aqui impedindo mais uma ligação entre o Acre e o Peru que foi bloqueado pela justiça. Essa notícia foi sugerida por João Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, qual que é a estrada em questão? Ela ligaria Cruzeiro do Sul a Pucalpa no Peru. Então aqui tem o roteiro, tem vários traçados que eram previstos. Cruzeiro do Sul, para quem não sabe, é a segunda maior cidade do Acre, a maior é Rio Branco, a capital do Acre. E já existe uma ligação entre Rio Branco e a costa peruana, mas a verdade é que aqui na região de Cruzeiro do Sul, o Cruzeiro do Sul fica bem longe de Rio Branco, tá? Isso daqui pode parecer pequenininho aqui, o Acre, mas a verdade é que é uma distância enorme ali. Então, havendo uma outra ligação aqui de Cruzeiro do Sul para a Pucalpa, abriria toda uma outra rota para a saída de produtos agropecuários daqui. O Acre é uma região que tem muita agricultura, que tem muito agronegócio. É lógico, existem aqui vários parques e coisa e tal. Ninguém está falando em destruir os parques, em acabar com os parques, nada disso. Apenas que a estrada passaria por um dos parques, não tem como fazer de outra forma, porque como vocês podem ver aqui, o Parque Nacional da Serra do Divisor, na verdade, ocupa toda essa área aqui. Então, embora o traçado vise pegar a menor extensão dentro do parque, ainda pegaria uma parte ali dentro do parque. Mas, gente, isso não tem nada de errado. No mundo inteiro existem inúmeros parques estaduais, parques federais, reservas ecológicas, que as estradas passam no meio. Não tem problema nenhum isso. Mas aí vem um estudo aqui que concluiu que a estrada geraria prejuízo, porque se perderia, não sei o que lá, de biodiversidade. Ah, e quem fez esse estudo? Qual foi a base desse estudo? Ah, foi um Conservation Strategy Fund, que é um fundo estrangeiro, uma ONG estrangeira, que olha só que curiosidade, né? Como toda ONG estrangeira chega aqui no Brasil e acha que tem que ficar tudo do jeito que está, não pode mexer em nada, tem que ficar tudo quietinho. Eu imagino se eles falam isso nas estradas que tem lá na Europa, que tem nos Estados Unidos, que tudo passa por dentro de parques, que não tem problema nenhum, né? Aqui não pode, na Amazônia não pode, o pessoal tem que ficar todo mundo vestido de índio, fazendo brincando de dancinha da chuva e não sei o que lá, não pode ter desenvolvimento econômico no Acre, né? Enfim, um absurdo isso daqui. O pior, não é esse pessoal aqui virar e fazer um estudo sem perna e cabeça, que olha só, eu já fiz esse tipo de estudo, tá? Eu já trabalhei em consultoria que fazia EIA RIMA, e eu sei como é que são esses estudos, é cheio de variável subjetiva isso daí. Ah, você acha que tem como calcular mesmo quanto é que perde em biodiversidade? Não tem nada, eles botam um monte de parâmetro lá que não tem nenhuma semelhança com a realidade, é tudo um monte de coisa subjetiva que não tem base nenhuma na realidade no final das contas. Aí eles pegam esses números todos e produzem um relatório, que não, tá vendo? Que olha só, vai matar o sapinho, vai matar a biodiversidade da região e coisa e tal. Eles sabem disso? Não, não sabem de nada, eles estão chutando isso daqui. A verdade é isso. Mas, de qualquer forma, eles têm o direito de fazer isso, né? Eles são uma empresa que faz uma ONG que quer deixar a Amazônia no atraso, então eles têm o direito de falar, de expor o argumento deles. O que eu acho um absurdo é a justiça brasileira ouvir esses canalhas, porque esse pessoal é uma cambada de canalhas. É isso que são essas ONGs todas que estão atuando no Amazonas, né? Não tem nenhum propósito de ajudar ninguém no Brasil, de ajudar absolutamente nada, de coisa nenhuma. O que eles querem é manter a Amazônia na pré-história, né? Enfim, o debate reuniu lideranças indígenas, pesquisadores e autoridades. O mais engraçado dessas coisas é que se você for ver os índios que estão lá na região mesmo, a maior parte deles prefere que tenha a estrada, porque, lógico, isso beneficia eles também, né? Eles podem até cobrar pedágio, às vezes fazem isso, mas mesmo que não faça cobrança de pedágio, o fato de ter uma estrada passando pelo território dos indígenas ajuda esses indígenas, eles têm agora uma via de acesso. Cara, índio não quer ficar no meio do mato com tanguinha dançando para fazer as coisas, não. O índio quer a mesma coisa que você quer, que eu quero. Quer ter uma boa condição, quer conseguir uma vida decente, quer dar uma vida decente para os filhos dele. Eles querem as mesmas coisas que qualquer brasileiro quer. Inclusive uma estrada, uma estrada é uma boa coisa. Se tiver uma doença, pode ir para um hospital. Se tiver alguma emergência, pode fazer alguma coisa. A maior parte dos índios que estão lá querem a estrada. Mas aí o que acontece, né? Quem que você acha que são os indígenas que vão ali falar nessa reunião do pessoal? É lógico que são os indígenas escolhidos a dedo pelas ONG lá, justamente que já é o pessoal pela saco de ONG já. Já está tudo lá os pelego das ONG. Você conhece esses índios? Você sabe, tem um monte deles aí. O Raoni já foi para a Europa, já virou europeu já. Os outros que aparecem de tempos em tempos. Aí aparece uns índios aí que fica famoso e coisa e tal, como a Guajajara que está aí. É tudo pelego de ONG, no final das contas. Índio mesmo não tem nada. Ele não tem representatividade nenhuma dos verdadeiros indígenas que tem na Amazônia. Aí, olha só, as lideranças. Dos indígenas, como eu disse, pelego de ONG. Pesquisadores, que porra, pesquisador não sabe. É mais do que pelego de ONG, né? Os pesquisadores são os contratados pela ONG, né? E autoridades, que pronto, deve ser tido por um monte de burocrata do PT lá. Pronto. Chegaram à conclusão de que está errado, que não pode, não sei o que lá. E no final a justiça deu ganho de causa a esse pessoal todo. O pedido foi feito pela SOS Amazônia, organização dos... Olha, só ONG, só ONG estrangeira lá no meio do Amazonas. SOS Amazônia, organização dos povos indígenas do Rio Juruá. Eu confesso que essa eu não conheço. Comissão pró-indígena do Acre, coordenação das organizações indígenas da Amazônia, Conselho de Nações Populares Extrativistas. Só o pessoal pelego de ONG. Aí foram lá pedir o negócio e não vai ter estrada. Me fala, em que que isso ajuda aos índios? Não ajuda em nada. O que esse pessoal fica querendo é justamente fazer jogada, né? Fazer coisa por quê? Porque eles ganham mais verba da Europa. Aquele fundo Amazônia, aquele fundo Amazônia que o Lula enche a boca pra dizer que o Brasil ganhou não sei quantos milhões do fundo Amazônia. O Brasil, ô caralho. As ONGs estrangeiras na Amazônia que ganharam dinheiro. Aquele dinheiro do fundo Amazônia vai todo pra essas ONGs. Então essas ONGs ficam tudo puxando o saco dos europeus pra justamente ganhar mais dinheiro do fundo Amazônia. E o interesse do povo local? Que se foda-se. Não tô nem aí pra brasileiro, não tô nem aí pra índio, não tô nem aí pra nada. É uma cambada de vendido, de pelego que só quer ganhar dinheiro com isso. Um absurdo ficar atrasando a situação aqui no Brasil por conta disso. E veja, de novo, eu não estou falando de fazer estrada de qualquer jeito, sair derrubando a mata inteira aqui, não. A Serra do Divisor vai continuar aqui, a floresta vai continuar aqui. As eventuais tribos indígenas que tiverem aqui na região, a terra é delas. Não pode fazer nada com a terra dos índios. Vai passar a estrada por aqui e só isso. Mais nada além disso, né? Tem, parece que, um plano que foi descartado que era por aqui. Aí tem um plano aqui agora. Aí tem regiões aqui que podem ser perigosas porque tem o pessoal que cultiva coca aqui. Mas, enfim, mais uma obra embargada por essa burrice da justiça brasileira que fica se vendendo pra essas ONGs estrangeiras aí. Um absurdo. Esse pessoal tá querendo muito atrapalhar a gente. É porque a gente tá incomodando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.